Desejei ardentemente... A Associação Teatral Arte Fé A TAF realiza a maior e mais bela história da humanidade A história todo mundo já conhece Mas o sucesso na realização desse grande espetáculo Se dá pelo elenco do município de São Miguel dos Campos E pela renovação constante Então quem vinha assistir a temporada 2018 No dia 30 e 31 de março Na Praça de Eventos, às 20h Vai assistir um espetáculo de muita emoção Com criatividade Onde a história é a mesma Mas é contada de forma diferente Com cenas inéditas Com cenografia renovada E com uma nova emoção Eu convido a você a vivenciar conosco Essa paixão No dia 30 e 31 de março Às 20h Na Praça de Eventos Em São Miguel dos Campos Se é a TAF Vem com a gente E o Conselho do Sinédrio Levaram no Argoncio Pilatos E o Conselho do Sinédrio 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 A CIDADE NO BRASIL